O que aconteceu contigo, quem foi que te machucou? No dia que aquele cara te levou de mim, te abandonou Cadê o brilho deste olhar, que no semblante já não tem Não diga que ele te trocou, por outro alguém Quando a cabeça não pensa, o corpo reclama Eu te dei a minha vida, como eu te amei Diga por favor, me diga agora, porque veio me procurar Siga em frente, esta é a lei da vida, pra quem só sabe amar Não posso ver mulher chorando, mas vai ter que ser assim Eu não posso é perdoar, o que você fez pra mim Eu não posso é perdoar, o que você fez pra mim O que aconteceu contigo, quem foi que te machucou? No dia que aquele cara te levou de mim, te abandonou Cadê o brilho deste olhar, que no semblante já não tem Não diga que ele te trocou, por outro alguém Quando a cabeça não pensa, o corpo reclama Eu te dei a minha vida, como eu te amei Diga por favor, me diga agora, porque veio me procurar Siga em frente, esta é a lei da vida, pra quem só sabe amar Não posso ver mulher chorando, mas vai ter que ser assim Eu não posso é perdoar, o que você fez pra mim Eu não posso é perdoar, o que você fez pra mim Não posso ver mulher chorando, mas vai ter que ser assim Eu não posso é perdoar, o que você fez pra mim Eu não posso é perdoar, o que você fez pra mim Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim Ela disse que não, foi da boca pra fora Da boca pra fora, da boca pra fora Ela disse que não, até mesmo na cama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim Ela disse que não, foi da boca pra fora Da boca pra fora, da boca pra fora Ela disse que não, até mesmo na cama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Ela disse que não, foi da boca pra fora Da boca pra fora, da boca pra fora Ela disse que não, até mesmo na cama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Mas na hora do amor, ela diz que me ama Mas na hora do amor, ela diz que me ama O que é que você vai fazer tão distante daqui O que é que você vai dizer quando alguém pergunta por mim O que é que você vai fazer quando quiser voltar O que é que você vai dizer se outra pessoa ocupar seu lugar Pense bem Não vai embora Se você for Vai levar um pedaço de mim Conte até cem Não vai embora Se você for Eu sei que será o princípio do fim Não vai embora Não vai embora Não vai embora Se você for Vai levar um pedaço de mim Não vai embora Não vai embora Não vai embora Se você for Eu sei que será o princípio do fim O que é que você vai fazer tão distante daqui O que é que você vai dizer quando alguém pergunta por mim O que é que você vai fazer quando quiser voltar O que é que você vai dizer se outra pessoa ocupar seu lugar O que é que você vai dizer se outra pessoa ocupar seu lugar Não vai embora Não vai embora Se você for Eu sei que será o princípio do fim Não vai embora Não vai embora Não vai embora Se você for Eu sei que será o princípio do fim Não vai embora Não vai embora Se você for Se você for O que é que você vai dizer se outra pessoa O que é que você vai dizer se outra pessoa O que é que você vai dizer se outra pessoa Pela estrada fora Vou contando as horas Pra entregar a carga Vou cortando o vento Vou ganhando um tempo Pra entregar a carga Num mar reduzido O motor da carreta Parece que chora No acostamento Parudou um tempo Piso e vou embora Coração dispara Nas noites geladas O vento traz o frio De leste a oeste Levando progresso Pra todo o Brasil Já passou da meia noite Vai nascer um novo dia Caminhar muito pesado Pista escorregadia Piso fundo e vou com Deus Eu tenho que entregar a carga Sou mais um caminhoneiro E ganho a vida na estrada Sou mais um caminhoneiro Que ganho a vida na estrada Pela estrada fora Vou contando as horas Pra entregar a carga Vou cortando o vento Vou ganhando um tempo Pra entregar a carga Num mar reduzido O motor da carreta Parece que chora No acostamento Parudou um tempo Piso e vou embora Coração dispara Coração dispara Nas noites geladas O vento traz o frio De leste a oeste Levando progresso Pra todo o Brasil Já passou da meia noite Vai nascer um novo dia Caminhar muito pesado Caminhar muito pesado Pista escorregadia Piso fundo e vou com Deus Eu tenho que entregar a carga Sou mais um caminhoneiro Sou mais um caminhoneiro Que ganho a vida na estrada Sou mais um caminhoneiro Que ganho a vida na estrada Sou mais um caminhoneiro Que ganho a vida na estrada Sou mais um caminhoneiro Que ganho a vida na estrada Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas E oferecia pra mim E depois saímos Direto pra sua mação E nós dois se rolava Fazendo amor em seu colchão Em meu rosto Machado ficou do seu batom Na minha camisa O seu perfume molhou Era tanto amor Que eu não esqueço Mas não Foi em poucas horas Pra ganhar o meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço Mas não Foi em poucas horas Pra ganhar o meu coração Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas Você colhia as rosas E oferecia pra mim E depois saímos Direto pra sua mação E nós dois se rolava E nós dois se rolava E nós dois se rolava Foi em poucas horas Foi em poucas horas Pra ganhar o meu coração Foi em poucas horas Pra ganhar o meu coração Liga, 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 liga o rádio Escuta a minha voz Uma canção Uma canção tão bonita Eu fiz para você Sonhando acordado noite e dia Sou louco de amor Mas tenho esperança Que um dia Seu rostinho lindo Só para mim Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém Que só me faz bem Só pra viver E me dá carinho Que que fala de amor Se flores têm espinho Se machuca com jeitinho Venha pra andar Minha dor Liga, 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 liga o rádio Escuta a minha voz Uma canção Uma canção tão bonita Eu fiz para você Sonhando acordado noite e dia Sou louco de amor Mas tenho esperança Mas tenho esperança Que um dia Seu rostinho lindo Só para mim Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém Que só me faz bem Só para viver Só para viver E me dá carinho Que que fala de amor Se flores têm espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor Se flores têm espinho Se flores têm espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor Se flores têm espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor Esta vida de solitário Já não tem sentido Tô perdido Vivendo sozinho Com a minha dor Não te esqueci Volte pra mim Mulher querida Já não sei quem eu sou Sozinho eu estou Vivendo sem saída Já não sei quem eu sou Sozinho eu estou Vivendo sem saída A tristeza levou de mim A minha alegria Os meus dias Eu te espero Só amo você Sandrinha eu te quero Pra comigo viver Oh Sandrinha Eu te quero amor Esta vida de solitário Esta vida de solitário Já não tem sentido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Só amo você Sandrinha eu te espero Pra comigo viver Sandrinha eu te quero Só amo você Sandrinha eu te espero Pra comigo viver Sandrinha eu te quero Só amo você Sandrinha eu te espero Pra comigo viver Não me engana diz agora Mande dizer agora Quando vai voltar Quando vai voltar Quando vai voltar Eu sigo sem saber pra onde Sem você vou me afogando Com umas lágrimas de dor Meu corpo treme e alma chora A minha vida está doente Meu remédio é seu amor Sinto o coração doer Sinto o coração doer Ameaçando parar Eu morro sem o seu amor Eu te peço por favor Não me faça Não me faça chorar Amor Eu morro sem o seu amor Eu morro sem o seu amor Eu morro sem o seu amor Eu te peço por favor Eu te peço por favor Pra que me esquecer Pra que me esquecer Esse é o sonho de um lavrador Cristiano Neves Uma casinha Pobrezinha No interior Existe um pobre homem Lavrador Sua família Numerosa e sem fortuna Situação Que me causou Imensa dor Apilharada Sempre luz De pés no chão Tem um canto Uma forquilha A um pote Suas festes Amarelada Da fumaça Porque é De três tijolos O fulcão Entre a mês E após o mês Com a sua enxada Vamos esperar Vamos esperar mais algum tempo A produção Quando é domingo A roupa limpa Remendada E no bolso Boa colheita Boa colheita É o sonho De um lavrador Boa colheita É o sonho De um lavrador Entra mês E após mês E após mês Com a sua enxada Vamos esperar Vamos esperar mais algum tempo Com a sua enxada Com a sua enxada Com a sua enxada Meus filhos Podem estudar Vai mudar Confio no santo Protetor Boa colheita É o sonho De um lavrador Vai mudar Vai mudar Minha sorte Vai mudar Com a sua enxada Boa colheita Meus filhos Podem estudar Vai mudar Confio no santo Protetor Boa colheita É o sonho De um lavrador E esta homenagem O Cristiano Neves Oferece Ao saudoso Adelina Cimento Chorou a nação inteira Parou o coração Foi morar com Deus O cantor apaixonado Do povão Foi morar com Deus O cantor apaixonado Do povão Adelina o nascimento Foi e deixou saudade Hoje é feliz Foi morar com Deus Da sua terra querida Da sua terra querida Foi nem se despediu Deixando milhões de pães Chorando Chorando por todo o Brasil O céu também entristeceu O céu também entristeceu Lá no céu A lua chorou Lá em Maraca Sumé Foi desespero e dor Momento Momento que trago guardado Que jamais vou esquecer Os meus olhos Os meus olhos se encheram de lágrimas Vendo Adelino morrer Só ficou sua voz cantador Só ficou sua voz cantador Adelino seu violão chora O cavalo branco O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Só ficou sua voz cantador Adelino seu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Só ficou sua voz cantador Adelino seu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Por que que tem homem que maltrata a mulher Com palavras grosseiras e bobas E não faz tudo o que ela quer Por que que tem homem que maltrata a mulher Com palavras grosseiras e bobas E não faz tudo o que ela quer Humilha, humilha, humilha e faz sua escrava Não percebe o valor que ela tem No entanto não vive sem ela Sem o seu amor Ele não é ninguém Lhe tratas de vagabunda De doida, humilha, humilha e faz sua escrava Mas na hora do amor Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão, gostosão, valentão O galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão, gostosão, valentão O galã de novela Mas na hora do amor Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão, gostosão, valentão O galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Mas na hora do amor Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Hoje eu não dormi direito Pensando na gente Abracei seus travesseiros Chorei de saudade Uma chuva de lembranças Molhou minha mente Coração em desespero Ficou doente Sozinho contando as estrelas Da minha janela Com gestos eu mostrei pra lua Dos meus desenganos Amado amor Da minha vida Sem ti eu reclamo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Eu te amo Você no meu caminho Amor Amor Eu estou morrendo de saudade Morrendo de saudade Hoje eu não dormi Hoje eu não dormi direito Pensando na gente Abracei Abracei seus travesseiros Chorei de saudade Uma chuva de saudade Uma chuva de lembranças Uma chuva de lembranças Molhou minha mente Coração em desespero Coração em desespero Ficou doente Sozinho contando as estrelas Da minha janela Com gestos eu mostrei pra lua Dos meus desenganos Amado amor Da minha vida Sem ti eu reclamo Porque te amo Eu te amo Você no meu caminho É tudo o que preciso A minha deusa Eva Do meu paraíso Vem mudar minha vida Com seu aconchego Vem matar meu desejo E a minha vontade Te amo com loucura Te amo com loucura E sei que você sabe Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Se lembra de mim Quando é dia não tenho sossego Quando é noite não posso dormir Preocupado com a sua ausência Quem me dera ter você aqui Quem será este outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu O meu corpo eu lhe dei por inteiro O meu mundo era eu e você Nossa cama e os travesseiros Vão testemunhar nosso prazer Mas se for pra ter lá só comigo O que eu tinha você já usou Se sofrer por te amar por castigo Vou morrer castigado por este amor Quem será este outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu O meu corpo eu lhe dei por inteiro O meu mundo era eu e você Nossa cama e os travesseiros Nossa cama e os travesseiros Vão testemunhar nosso prazer Mas se for pra ter lá só comigo O que eu tinha você já usou Se sofrer por te amar por castigo Vou morrer castigado por este amor Quem será este outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu Quem será este outro alguém Quem será este outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu 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 Não, suporto mais esta saudade de você Estou sozinho querendo te ver Já não suporto esta solidão Vem, quero te amar, quero te dar milhões de beijos É só você que mata meus desejos E faz feliz o meu coração Vem, e traz de volta este amor que preciso Quero te ver com aquele sorriso Quero te dar um paraíso de amor Vem, nossos sonhos não estão perdidos Nossos beijos jamais esquecidos Sem você não sei quem eu sou É mais uma noite que eu sonho contigo Vai amanhecer E eu estou sozinho, perdido de amor E não vejo você É mais uma noite que eu sonho contigo Vai amanhecer E eu estou sozinho, perdido de amor E não vejo você Vem, e traz de volta este amor que preciso Quero te ver com aquele sorriso Quero te ver com aquele sorriso Quero te dar um paraíso de amor Vem, e traz de volta este amor Vem, nossos sonhos não estão perdidos Nossos beijos jamais esquecidos Nossos beijos jamais esquecidos Sem você não sei quem eu sou É mais uma noite que eu sonho contigo Vai amanhecer E eu estou sozinho, perdido de amor E não vejo você É mais uma noite que eu sonho contigo Vai amanhecer E eu estou sozinho, perdido de amor E não vejo você É mais uma noite que eu sonho contigo Vai amanhecer E eu estou sozinho, perdido de amor E não vejo você É mais uma noite que eu sonho contigo Vai amanhecer E eu estou sozinho, perdido de amor E não vejo você Eu ligo o táxi, vou em frente Eu preciso trabalhar Coração cheio de paz Deus me leva, Deus me traz Pra vencer tem que lutar Penso em ficar com ela Mais um pouco em nossa cama Pra ficar tem que insistir Vou correr, tenho que ir O trabalho me chama O Zé assinou com a mão O João deixou o recado Vou ligar a permissão Pra atender outro chamado Lá vai pela avenida Lá vai pela avenida Lá vai pela avenida O taxista apaixonado Lá vai pela avenida O taxista apaixonado Alguém me chamou Alguém me chamou O taxista eu sou Eu venho, volto e vou Trabalhando com amor Guerreiro eu sei que sou Pra lá e pra cá Eu preciso voltar Alguém me chamou O Zé assinou com a mão O João deixou o recado Vou ligar a permissão Pra atender outro chamado Lá vai pela avenida O taxista apaixonado Lá vai pela avenida O taxista apaixonado O taxista eu sou Eu venho, volto e vou Trabalhando com amor Guerreiro eu sei que sou Pra lá e pra cá Eu preciso voltar Alguém me chamou O taxista eu sou Eu venho, volto e vou Trabalhando com amor Guerreiro eu sei que sou Pra lá e pra cá Eu preciso voltar Alguém me chamou O taxista eu sou Eu venho, volto e vou Trabalhando com amor Guerreiro eu sei que sou Pra lá e pra cá Eu preciso voltar Alguém me chamou O taxista eu sou Eu venho, volto e vou Eu venho, volto e vou Trabalhando com amor Guerreiro eu sei que sou Pra lá e pra cá Eu preciso voltar Eu preciso voltar Alguém me chamou Tente outra vez sorrir Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Não fique triste assim O coração aguenta O coração aguenta Eu sei que dói demais Já doeu em mim Eu já me sufoquei Também amei assim Eu me perdi no tempo Eu me perdi no tempo Meu mundo mudou de cor Nos bares da rua Eu chorei por amor O coração dispara A cabeça não pensa A cabeça não pensa Amigo não chore O coração aguenta Perder alguém que a gente ama Dói demais Amei alguém que um dia Levou minha paz Por esse amor bandido Eu sofri demais Meu coração ferido Quase se arrebenta Pra não morrer de amor A gente se vira nos trinta Pro coração não parar Perder alguém que a gente ama Perder alguém que a gente ama Dói demais Amei alguém que um dia Levou minha paz Por esse amor bandido Eu sofri demais Meu coração ferido Quase se arrebenta Pra não morrer de amor A gente se vira nos trinta Pro coração não parar Pra não morrer de amor Perder alguém que a gente ama Dói demais Amei alguém que um dia Levou minha paz Por esse amor bandido Eu sofri demais Meu coração ferido Quase se arrebenta Pra não morrer de amor A gente se vira nos trinta Pro coração não parar Pra não morrer de amor A gente se vira nos trinta Pro coração não parar Pra não morrer de amor A gente se vira nos trinta Pro coração não parar Amor gostoso É o que a gente faz Entre nossas vidas Entre nossas vidas Não há intriga Só existe paz A gente se quer Em toda hora qualquer É amor sem censura É amor, é prazer Ela me faz viver Em um mundo de loucura Como é bonito ver Nossos corpos abraçados Amando a lua É gostoso sentir Sua boca bonita Nos meus lábios Beijar É abraços e beijos Levando a tristeza Pra longe de mim Ela é minha alegria É minha fantasia Meu princípio O meu fim Amor gostoso É o que a gente faz Entre nossas vidas Não há intriga Só existe paz A gente se quer Em toda hora qualquer É amor sem censura É amor, é prazer Ela me faz viver Em um mundo de loucura Como é bonito ver Nossos corpos abraçados Amando a lua É gostoso sentir Sua boca bonita Nos meus lábios Beijar É abraços e beijos Levando a tristeza Pra longe de mim Ela é minha alegria É minha fantasia Meu princípio O meu fim Ela é minha alegria É minha fantasia Meu princípio O meu fim Ela é minha alegria É minha fantasia Meu princípio O meu fim Pela estrada Eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Fiz o fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Estou indo em disparada Caminhoneiro do amor Estou indo em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Na escuridão Na escuridão Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Peso fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Estou indo em disparada Caminhoneiro do amor Caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Estou indo em disparada Caminhoneiro do amor Estou indo em disparada Caminhoneiro do amor Estou indo em disparada Caminhoneiro do amor Ei, liga pro meu celular Liga, 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 liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga, 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 liga pro meu celular Liga, liga, liga pro meu celular Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Liga, 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 liga pro meu celular Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Música Música Liga, liga, liga pro meu celular Liga, 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 liga Tô esperando você ligar A ansiedade me mata Um dos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande A minha paixão Sua linda voz acalma um pouco A minha solidão Quero dizer que é tão grande A minha paixão Sua linda voz acalma um pouco A minha solidão Sua linda voz acalma um pouco A minha solidão Sua linda voz acalma um pouco A minha solidão Quando eu olho essa casa me sinto sem graça não vendo você Sofro tanto desde aquela hora que você foi embora sem nada a dizer Sofre coração ferido, jogado esquecido nesta solidão Há uma chama que me encendeia queimando as veias do meu coração Menina, será que você não tem sentimento? Menina, será que você não tem coração? Sabendo que por você estou apaixonado E um amor verdadeiro não merece tanta gratidão E um amor verdadeiro não merece tanta gratidão Quando eu olho essa casa me sinto sem graça não vendo você Sofro tanto desde aquela hora que você foi embora sem nada a dizer Sofre coração ferido, jogado esquecido nesta solidão Há uma chama que me encendeia queimando as veias do meu coração Menina, será que você não tem sentimento? Menina, será que você não tem coração? Menina, será que você não tem sentimento? O mal merece tanta ingratidão. Já se passou dois anos, que meu amigo foi embora. Ele foi morar com Deus, e se chegou a sua hora. Já se passou dois anos, meu coração ainda chora. Sei que ele partiu, mas está presente em minha memória. Era sete da manhã, o sol já ralhava quando aconteceu. Aquele acidente trágico, que tirou a vida do amigo meu. Meu coração despedaçado, fiquei arrasado, meu mundo desabou. No reto daquela estrada, o sonho do Ademir, ali se acabou. No reto daquela estrada, o sonho do Ademir, ali se acabou. Já se passou dois anos, que meu amigo foi embora. Ele foi morar com Deus, e se chegou a sua hora. Já se passou dois anos, meu coração ainda chora. Sei que ele partiu, mas está presente em minha memória. Já se passou dois anos, que ele partiu, mas está presente em minha memória. Eu sem poder fazer nada, a não ser aclamar pelo meu Senhor. Seu corpo jogado no chão, senti seu coração, quando ali parou. Por ironia do destino, aquele bom menino, que o Brasil conheceu. Que hoje nos deixou saudade, e pela sua vontade, foi morar com Deus. E hoje nos deixou saudade, e pela sua vontade, foi morar com Deus. Já se passou dois anos, que meu amigo foi embora. Ele foi morar com Deus, e eu sei que chegou a sua hora. Já se passou dois anos, meu coração ainda chora. Sei que ele partiu, mas está presente em minha memória. Sei que ele partiu, mas está presente em minha memória. Sei que ele partiu, mas está presente em minha memória. Tudo o que está acontecendo, foi escrito há muitos anos atrás. Doenças contagiosas e desavença entre filhos e pais. Deus criou o mundo e o universo, deixou o ser humano, pra poder progredir. Tem homem que é o pior animal, em vez de procriar, só quer destruir. Agora está chegando o final, de tudo o que a Bíblia diz. Se você só praticou o bem, sem olhar a quem, o seu fim é feliz. Deus mandou lhe dizer, que você vai sofrer, pra alcançar o perdão. Enfrenta este vírus tão banal, que nos fez tanto mal, tá matando inocente. Tem gente que não vê este lado, só comete pecado, só engana a gente. O mundo inteiro já presenciou, cenas de horror, com essa pandemia malvada. Tirou nossa tranquilidade, nossa felicidade, roubou nossa alegria. Começou falta o pão na mesa, é dor, é tristeza, meu Deus tem piedade. Eu sei que o Senhor tem a cura, por favor nos liberte, dessa enfermidade. É gente trancada em casa, perdeu seu emprego, não pode mais trabalhar. Deus interceda por nós, não cale nossa voz, venha nos libertar. Deus interceda por nós, não cale nossa voz, venha nos libertar. Deus interceda por nós, não cale nossa voz, deixa a gente sonhar. Deus interceda por nós, não cale nossa voz, venha nos libertar. Deus interceda por nós, não cale nossa voz, venha nos libertar.